E aí, pessoal! Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai ter mais um quadro. Se você gostou de... Três pontinhos, você também vai gostar de... Três pontinhos, que é um quadro onde a gente escolhe alguma série e eu pego algumas dicas de séries, filmes e livros que tenham a mesma vibe dessa série pra você que quer mais indicações desse mesmo estilo. Por exemplo, a gente já teve um vídeo de Stranger Things aqui no canal. A gente já teve um vídeo de Bridgerton aqui no canal. Se você quiser assistir essa playlist, tá disponível no card aqui em cima e também na descrição. E hoje, a gente vai fazer... Se você gostou de Game of Thrones, você também vai gostar dessas séries, filmes e livros que eu vou indicar no vídeo de hoje. E esse vídeo veio justamente por conta de uma série, uma determinada série que estreou há pouco tempo na EGBO, que é um spin-off de Game of Thrones. Eu vou falar um pouco dela aqui pra vocês também, caso você ainda não conheça essa série e queira assistir. Antes de começar esse vídeo, já rola a tela pra baixo. E se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação, assim você recebe mais vídeos como esse daqui. E se você quiser acompanhar a minha rotina, as minhas leituras e séries que eu tô assistindo no momento, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e também na descrição. Bora pro vídeo? Game of Thrones ficou muito conhecida nesses últimos anos pela série na EGBO, que inclusive reunia muitas pessoas todos os domingos às 10 horas da noite pra assistir o próximo episódio e o próximo episódio a gente ficava enlouquecido com todos os plots que aconteciam, né, conforme a série ia passando. Essa série, ela se passa num mundo medieval, mas que tem alguns pingos de fantasia. Então eu separei algumas séries e livros, basicamente, que tem justamente essa mesma vibe que vai, assim, te confortar enquanto os próximos episódios de House of the Dragon ainda não saem e também, né, pra você que tá órfão de Game of Thrones totalmente, tipo eu. A primeira dica que eu preciso dar aqui pra vocês é sobre os livros de Game of Thrones, né, aliás, eu sempre faço isso quando eu falo sobre uma série que foi derivada de algum tipo de livro. Game of Thrones não foi diferente, então se você ainda não sabia... Agora você tá sabendo, aquela... Se você não sabia, a série de Game of Thrones é uma adaptação dos livros de George R. R. Martin. Nosso querido Alecrim Dourado, que todo fã de Game of Thrones passa raiva com esse cara. Mentira, adoro ele, mas a gente passa raiva. Porque sim, gente, a série da HBO, Game of Thrones, acabou, porém, os livros ainda não foram finalizados. A série de livros ainda não foi finalizada. Então, o que que acontece? Se você já assistiu a série, provavelmente aquele final da série não vai ser o mesmo final dos livros. Por isso que essa é a minha indicação. Leiam os livros, conheçam a história, ainda mais porque tem muito mais detalhes sobre os personagens. Eu sei que a trajetória de alguns personagens é bem diferente nos livros. Se eu não me engano, tem um personagem aí que ele morre, mas depois ele volta de alguma forma. Enfim, não sei. Mas eu sei que vale a pena. E aqui já vai a sequência de livros pra vocês lerem aí. Então, a gente começa com A Guerra dos Tronos, que inclusive leva o nome de toda a série, né? De Game of Thrones. A Fúria dos Reis. A Tormenta das Espadas. O Festim dos Corvos. A Dança dos Dragões. E Os Ventos do Inverno. Mas, como eu já falei pra vocês, a gente tá esperando um próximo livro, talvez próximos livros, ainda não sabemos. E a gente tá esperando O Alecrim Dourado, do George R. R. Martin, escrever, né? A gente tá esperando o tempo dele, já que a gente não pode ir lá bater na portinha dele e apressar a situação, não podemos ainda. Porém, a gente tá esperando ele lançar, porque é pra gente saber qual vai ser realmente o final de toda essa história. As pessoas estão achando que realmente vai ser diferente do da série. Já vou deixar avisado também que todos os livros que eu citar nesse vídeo estão disponíveis aqui na descrição com o link certinho, direto pro livro, lá da Amazon. Então, usem o meu link e apoiem o canal e aproveitem pra comprar todas essas séries de livros que vocês estão interessados. E aí, nós entramos nessa série de House of the Dragon, que é o novo spin-off de Game of Thrones, lançado nesse último dia 21 de agosto de 2022. Muitas pessoas estão falando, ah, será que eu assisto essa série? O final de Game of Thrones não foi nem tão bom assim, será que vale a pena assistir? Sobre o que ela fala? Todo mundo tava querendo entender sobre o que House of the Dragon fala, além da linhagem Targaryen, né? House of the Dragon se passa 172 anos antes da série de Game of Thrones. E nessa série, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a família Targaryen e sobre todos os costumes deles e como que era quando eles governavam ali no Trono de Ferro. Em Game of Thrones, né? A gente sabe que isso aconteceu há muito tempo e, inclusive, a gente tem todas essas informações de muitas coisas que aconteceram nessa época nos livros do George R. R. Martin. Nessa série, a gente vai conhecer a disputa entre Rihanna Targaryen, que é a filha do rei do momento, o Aerys, se eu não me engano, e do Aegon II, que é o irmão mais novo do Aerys, que é o rei ali no momento. Então, a gente vai conhecer a disputa desses dois e, logo no primeiro episódio, a gente já tem muitas coisas que aconteceram. Inclusive, se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Inclusive, que eu assisti direto no domingo, assim, eu tava enlouquecida querendo começar essa série. Eu, particularmente, já vou dar a minha opinião. Eu acho que vale muito a pena assistir essa série. Até porque muitos dos acontecimentos, a gente já tinha um pouco de noção em comentários que surgiam em Game of Thrones. Então, a gente já sabe mais ou menos algumas coisas que aconteceram. E muitas delas são descritas nos livros do George R. R. Martin. Então, é bem fácil da gente se situar nesse ambiente. Inclusive, eu já queria dar uma dica de canal, que isso não é nenhuma parceria nem nada, mas é que eu amo o canal da Carol Moreira e da Mikannn também, que elas fazem os vídeos sobre Game of Thrones. E elas fizeram uma série tão legal falando sobre a linhagem Targaryen e meio que um guia pra você assistir antes de começar House of the Dragon, pra entender um pouco mais sobre essas guerras do trono. Eu acho que vale muito a pena assistir essa série de vídeos. Se você tiver afim, assiste, porque vale muito a pena. Então, o que que acontece? Essa dica, basicamente, é da série, mas também é dos livros de Game of Thrones, porque a gente sabe que todas essas informações tidas na série, que a gente, inclusive, agora vai assistir mesmo, né? As cenas acontecerem, os dragões e tudo mais, e todas as brigas, todas elas acontecem no livro, então vale a pena ler e assistir, beleza? A minha próxima indicação é uma série que eu falo o tempo inteiro aqui no canal. Eu não sei como vocês não enjoam de mim falando de Ergon. Inclusive, eu nem terminei a série, eu já panfleto ela pra tudo quanto é canto. Imagina se eu não gostar do último livro? Não, eu vou gostar, eu sei que eu vou gostar. Eu sei que eu vou gostar, enfim. Se você gostou de Game of Thrones, provavelmente você vai gostar de Ergon também. Ergon tem essa mesma ideia de um ambiente medieval, com muitas tramas de magia, de fantasia, né? A gente entra no universo de Alagaésia, onde a gente tem elfos, duendes, urgos, vários seres místicos, né? Nesse universo. E a gente conhece a história do Ergon, que é um garoto que vive num vilarejo muito pobre, assim. Ele vive com o tio e com o primo, porque ele é órfão de pai e mãe. A mãe dele, inclusive, era a irmã desse tio, com que ele mora agora. E ele meio que cuida dessa fazenda do tio junto com eles ali. Ele planta, ele caça pra conseguir comida e dinheiro pra família. Em um determinado momento, ele tá na espinha, que é uma cadeia de montanhas místicas, assim, até um pouco tidas como amaldiçoadas. E nessa cadeia de montanhas, ele tá caçando pra conseguir dinheiro, né? Pra conseguir sustentar a família por um tempo. Até que ele ouve um barulho, um estampido super alto, e acha uma pedra azul maravilhosa, linda, enorme, assim. E ele já pensa, putz, vou pegar essa pedra, vou levá-la no vilarejo, vou tentar trocar por comida ou vender essa pedra, porque com certeza a gente vai conseguir se sustentar por pelo menos um mês com essa pedra. Ele vai até o vilarejo, mas ele não consegue vender a pedra, já que todo mundo descobre que ela veio da espinha. E a espinha, até então, é um lugar amaldiçoado, é um lugar místico, cheio de neblina, todo assim, meio... sabe? Místico mesmo. Então ele volta todo tristonho pra casa com a pedra, e durante a noite, essa pedra começa a fazer um monte de barulho estranho. E logo, Eragum descobre que essa pedra não era uma pedra, essa pedra era um ovo de dragão. E esse dragãozinho, bebê, nasce pra ele, e ele logo mantém um contato, ele entra em contato com esse dragão, e ele se transforma... não é se transforma, né? Ele ganha uma... eu já vou entrar nos termos do livro que eu... vai... O livro é muito complexo, então se eu entrar nos termos, eu vou, tipo, ficar meia hora explicando as coisas aqui, mas enfim. Ele faz uma conexão com esse dragão, e eles acabam criando um laço entre eles. Então, o dragão meio que passa a ter contato com a mente do Eragum, e vice-versa. Eles começam a conversar entre mentes, e logo, o Eragum descobre que ele meio que se tornou ali um cavaleiro de dragão. Que eram vários homens e elfos também, que faziam essa conexão com um determinado dragão, e eles meio que eram os justiceiros de Alagaese, eles mantinham a paz ali naquele reino. E ele vai descobrindo também que ele vai precisar de muito treinamento, que ele vai precisar aprender muita coisa sobre magia, porque agora ele tem controle da magia também. Ele vai começar... vai entender que ele vai precisar aprender muita coisa, e também que ele é a esperança de Alagaese contra o governo ditatório do Galbatorix, que é um dos cavaleiros de dragão daquela época, antigamente, que se rebelou contra os outros, matou todo mundo, tá sendo um governo de super terror em Alagaese, e ele é o único que pode salvar todo mundo desse governador ditatório. Eu gosto muito dessa história, até porque eu acho ela super complexa, se você quiser saber um pouco mais do contexto histórico e tudo mais, eu tenho outros vídeos aqui no canal, onde eu falo sobre Aragorn, eu tenho alguns vlogs de leitura também, lendo os livros, né, e tudo mais. Então, se você quiser, eu vou deixar os vídeos aqui em cima e na descrição pra vocês, assistam porque vale muito a pena. Mas é claro, uma super indicação pra vocês, até porque ele tem essa mesma vibe de Game of Thrones. Eu acho que a escrita também do Christopher Paulino, que é o autor de Aragorn, é muito parecida, muito descritiva, talvez ela seja até um pouco mais leve do que Game of Thrones, né? Ele tem aquela ideia de um glossário com dialetos próprios que ele criou pra cada espécie de Alagaese, então eu gosto muito disso também. E eu acho que esse é o momento perfeito pra você descobrir esses livros, até porque a Disney anunciou que a gente vai ter uma série de Aragorn no Disney+, em breve, pelo menos, então eu acho que vale muito a pena conhecer essa história antes da série lançar, e também pra poder assistir a série, né, do Disney+, eu acho que vai valer super a pena. A minha próxima indicação pode parecer loucura, mas não é. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tô fazendo vlogs de leitura de uma das séries mais famosas também aí do BookTok, que é Trono de Vidro. Eu já li a Cotar e eu já li Crescente City, que são da mesma autora, a Sarah J. Maes, uma famosa Sarah J. Maes. Pouco se fala de Sarah J. Maes aqui nesse canal. Eu nunca tinha lido Trono de Vidro, então depois de muita insistência de vocês me mandando mensagem no Instagram, aqui também no YouTube, eu comecei a ler essa série esse ano. Já vou pro quarto, quinto livro, né, que eu li de Trono de Vidro agora, que vai ser Rainha das Sombras, o próximo vlog de leitura. Mas eu tô lendo muito esse livro e cada vez que eu leio mais uma história, mais um livro dessa série, eu percebo o quão diferente ela é das outras séries da Sarah J. Maes. E é por isso, inclusive, que ela tá aqui nesse meu vídeo de indicação. Eu acho que ela tem muito a ver com Game of Thrones, tá? Em alguns sentidos. Eu acho que ela é uma série medieval, se passa em um mundo medieval em Erileia. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que a magia, que a fantasia é muito mais forte. Então, a gente tem os féricos, né, a gente tem essa parte da magia de demônios e tudo mais, muito mais forte do que em Game of Thrones, mas que pra mim passa essa mesma vibe, uma vibe legal. E eu quero dar essa dica até porque essa série da Sarah J. Maes, ela é um pouco diferente das outras em questão de quê? Ela não tem tantos hots e o romance, até então, não é um ponto forte dessa série. Eu sei que, a partir de alguns livros, isso vai mudar e vai se intensificar um pouco mais. Porém, a parte da magia, a parte política, a parte de injustiças, enfim, é muito mais forte nessa série. E eu acho que isso que faz dela tão diferente das outras. E por isso que ela tá aqui como indicação também. Nesses livros, a gente conhece a Selena Serdottin, né? Eu não sei como é que fala, tá, gente? Mas cada pessoa fala de um jeito e essa Sarah J. Maes, essa autora louquinha, ela, ela inventa os nomes, assim, que ninguém consegue falar. Cada um fala de um jeito, cada um tem o seu próprio jeito de falar e tá tudo certo, tá, gente? Porque eu acho que a partir do momento que a gente se situa ali com o nome, a gente pega amor nele e aí é difícil a gente trocar. Então, fala do jeito que você achar melhor, não tem jeito certo e errado, tá? Se a autora escreveu ali do jeito, daquele jeito, é pra gente interpretar do jeito que a gente quer. E é isso que acontece. Nesse livro de Trono de Vidro, a gente conhece a história da Selena Serdottin. Selena Serdottin, que é uma assassina muito famosa em Adderland. Ninguém conhece o rosto dela, ninguém conhece quanto, ninguém sabe quantos anos ela tem, ninguém sabe de onde que ela surgiu, mas todo mundo sabe que ela é uma assassina muito famosa e muito temida em Erileia. Principalmente ali em Adderland, que é um dos continentes, né? O mais famoso que a gente conhece até então ali na história. Logo no começo do livro, a gente é ambientado e a gente sabe que a Selena, ela está presa em Dovier, que é uma mina de escravos. Ela foi capturada um ano antes e até então ela tá lá naquela mina trabalhando e sofrendo muito naquela mina, assim, passando fome e tudo mais. Até que no começo do livro a gente descobre que ela foi chamada pra conversar com o príncipe de Adderland, já que ele quer que ela represente ele em um campeonato, em um campeonato mesmo, que vai ser uma disputa entre vários assassinos e ladrões ali de Adderland pra conseguir se tornar o assassino do rei, sabe? A pessoa que... a campeã do rei, o campeão do rei, que vai ser a pessoa que vai ser um assassino particular do rei de Adderland. O que que acontece? Se ela ganhar esse campeonato, ela vai sair de Dovier e vai viver ali no castelo de vidro junto com todos eles, sendo a assassina do rei. E se ela não aceitar, né? Se ela perder também, ela volta pra Indovier ou ela morre, né? Porque vai ter vários assassinos, ladrões, enfim, um monte de coisa lá. A Selene, ela não tem como negar, né, gente? Ou ela fica lá em Dovier ou ela vai tentar uma chance de liberdade. Depois ela... se ela conseguir a liberdade, ela pode tentar fazer o que ela quiser. Ela pode tentar matar o rei, ela pode tentar fugir, enfim. Então ela meio que escolhe porque ela não tem outra alternativa. E é nesse momento que a gente conhece essa primeira história do livro, onde a gente vê ela lutando pra conseguir se tornar a campeã do rei com outros assassinos e ladrões. E nesse meio tempo, né, ela vai descobrindo alguns mistérios lá no castelo de vidro e também sobre o rei de Adderland. Começam a acontecer algumas mortes ali no castelo. A gente descobre que alguém tá mexendo com marcas de weird, né, que são arcas meio mágicas de demônios ali, né, naquele... Elas não são de demônios, mas elas são meio mágicas, assim, no reino. E ela descobre que ela vai ter que aprender muito mais sobre si mesma pra conseguir deter todo esse poder do mal que tá em Erileia. Eu tô gostando bastante da série, ainda não terminei. Então se você quiser acompanhar os meus vlogs de leitura, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. Eu tô lendo todos os livros de Trono de Vidro com vocês, com as minhas reações e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem. Se quiser começar a ler Trono de Vidro junto comigo, já aproveita agora e vai assistir a série de vlogs junto comigo. Eu quero falar pra vocês também a sequência, tá, de Trono de Vidro, porque eu sei que muita gente procura e tudo mais, então eu vou falar aqui a sequência. A gente tem dois livros que são meio que a parte da série, que é A Lâmina da Assassina, que é um livro de contos antes de toda a série. Mas a gente não indica que você leia antes de toda a série, porque ele tem alguns spoilers. Então a sequência certa é Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, A Lâmina da Assassina, A Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Torre do Alvorecer, que também é um livro que conta um paralelo enquanto tá acontecendo, se eu não me engano, Rainha das Sombras ou Império de Tempestades. Esse Torre do Alvorecer tá acontecendo de outro lado do continente, então é um paralelo assim. E por último, Reino de Cinzas, que é o último livro que finaliza toda a série. Se você gosta de um livro envolvente, que te deixa basicamente sem vida social, Trono de Vidro é pra você. Então já deixa o like se você já leu Trono de Vidro ou se você ficou com vontade. É porque eu também vou deixar o like, porque eu amo Trono de Vidro, eu tô me apaixonando pela série. A minha próxima dica é uma série muito famosa, mas que muita gente não sabe que tem os livros dessa série. Aliás, a origem dessa série foi por conta dos livros, que é The Witcher. Também tem essa temática meio medieval e fantasiosa ao mesmo tempo. Eu acho que mais fantasiosa também, mas enfim, eu acho que passa uma vibe meio Game of Thrones também. The Witcher surgiu nos anos 80, com vários contos publicados em uma revista polonesa. O primeiro conto, ele se chamava O Bruxo e ele foi publicado em 1986. Mas foi só na década de 90 que o autor desses contos organizou todos esses contos e publicou em dois livros. Os livros chamados O Último Desejo e A Espada do Destino, que são os dois livros que iniciam a série do bruxo Geralt. Geralt. Não sei como é que fala. Geralt de Hibia. Geralt de Hibia. Geralt de Hibia. Sei lá. Em 94, o autor decidiu continuar a história do bruxo e aí começou a escrever vários romances, né, continuando toda essa história. E foi assim que surgiram mais cinco livros dessa série, que são O Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e A Senhora do Lago. Inclusive, eu tenho meu box de The Witcher ali em cima. Não sei se vai aparecer. Tá aqui, ó. Não vai aparecer, eu acho. Eu tenho esse box lindo. Preciso ler, inclusive, essa história. Mariana, e agora? Qual é a dica? Você acha que a gente tem que ler quais livros primeiro? Os romances ou os contos? Muita gente fala que você não pode começar os livros pelos romances, você tem que começar justamente pelos contos. Então, os dois primeiros livros, né, O Último Desejo e tudo mais, você tem que começar por eles e depois você vai lendo. O que acontece é que essa série é um pouco fora de ordem cronológica. Então, é uma série que você vai juntando os pontos de toda a história aos poucos. Por isso também que muitos fãs que já leram os livros de The Witcher acham um pouco estranho essa ordem colocada na série, né, que é, inclusive, estrelada pelo Henry Cavill. Perfeito, maravilhoso, lindo, gostoso. Inclusive, na série da Netflix, as ordens cronológicas das coisas são um pouco invertidas. Eles colocaram de uma forma que fosse mais fácil pro público entender, pra fazer a conexão, enfim. É tudo meio que misturado, assim. Mas já disseram muito que vale a pena ler os livros e também conhecer a série. E o que muita gente não sabe também é que depois dos livros, né, não veio a série. Depois dos livros veio um videogame muito famoso. E daí, então, surgiu esse pontapé inicial pra poder se tornar uma série. Bom, The Witcher conta a história de Gerard de Rivia, que é o bruxão, né? O bruxão de todo o rolê aí, o personagem principal de tudo. Que ele é um ser humano que sofreu mutações durante a sua infância. E essas mutações, elas o tornaram apto pra poder caçar vários monstros que assolam o mundo. Sendo assim, essa se tornou a profissão dele, que é basicamente caçador de monstros, caçador de demônios. A vida de Gerard, ela muda de cabeça pra baixo quando ele conhece a princesa... A Cirilla. Cirilla. A Cirilla, que ela é princesa do reino de Sintra. Ela acaba ficando sozinha depois de uma guerra que acabou com todo o seu país. E ela começa a ser perseguida, porque ela tem muitos poderes misteriosos. Ela possui algumas veias que são conhecidas como sangue antigo. E essas veias meio que determinam o que ela é. Já que elas vêm de uma antiga profecia élfica. Gente, só um adendo. Eu amo história com elfo. Eu não sei, me vem um negócio... Eu queria ter aquelas orelhas de elfo, sabe? Eu amo história com elfo. Tem elfo, pra mim é legal. E essa profecia diz que ela poderá ou salvar o mundo, ou destruí-lo. É ótimo que eles... É assim, 880, né? Aí a mulher vai ser perseguida, obviamente, porque ninguém quer que destrua. Porque ninguém sabe se vai destruir ou se vai salvar. Por via das dúvidas, todo mundo quer matar ela. É claro que The Witcher tem uma parte muito mais fantasiosa do que Game of Thrones. Game of Thrones também tem, né, gente? É que não é o ponto principal da série, mas... Eu amo esse tipo de história, com seres místicos, com poderes, com coisas entre reinos também, sabe? Então, ótima dica pra vocês. Aproveitem. A próxima indicação é uma série muito falada nos últimos tempos, que tem essa mesma vibe de Game of Thrones, só que uma parte mais fantasiosa também, que é The Last Kingdom. Aqui a gente tem duas indicações também. The Last Kingdom, a gente tem os livros e a gente também tem a série da Netflix. Bom, The Last Kingdom é o primeiro livro das crônicas saxônicas. Inclusive, eu vou deixar um adendo aqui pra vocês, tá? Tem muito livro nessa série. Então, se você gosta daquelas séries com, sei lá, 30 livros... Mentira, não é 30, mas com muitos livros assim... Essa é a série perfeita pra vocês. Agora, se você não gosta muito, então não sei se vai ser muito legal. Talvez seja melhor você assistir a série. The Last Kingdom é o primeiro livro das crônicas saxônicas, né? Que são séries de livros escritas pelo Brandon Cornwell. Que foi lançado em 2004, na Inglaterra, e em 2006, aqui no Brasil. É um drama histórico que se passa no século IX, ou seja, muito medieval. Muitas coisas medievais. A série acompanha uma Inglaterra que caiu depois da invasão dos vikings. E só o reino de Wexes, Wexes, né? Esses nomes estranhos dessa série. Só ele continua de pé por conta do rei Alfred. Dado o contexto, a gente conhece o Uhtred, que... Enfim, eu não vou saber falar o nome dele, mas vai aparecer na tela pra vocês. Uhtred. Que é o nosso protagonista de toda a história. Ele é filho de um nobre sacção. E ele ficou órfão logo quando era criança. E ele foi criado pelos vikings como um dos seus. Tá vendo aí? Já viu a treta, né? Então ele começa a ser forçado a escolher entre o seu país de nascimento e as pessoas que o criaram. Justamente nesse momento que a lealdade dele começa a ser testada. E o Uhtred tem que lidar com esses dois lados da moeda. Já que ele tá tentando recuperar o seu direito de nascimento, né? Tipo, ser reconhecido por ser filho daquele nobre. E ao mesmo tempo, não deixar com raiva os vikings. E é nesse momento que ele é aquela pessoa que talvez vai ajudar no renascimento de uma nova nação. Uma coisa bem legal dessa história é que o protagonista, o Uhtred, ele não foi um personagem fictício. O autor dessa série, né? O Brandon, ele pesquisou a árvore genealógica dele. E descobriu que ele tinha vários lords nessa árvore genealógica. E que um deles se chamava Uhtred. E ele usou o nome desse cara pra poder fazer a sua história. Inclusive, algumas pessoas que ele conheceu durante a narrativa desse livro são reais. Mas muitos dos acontecimentos, obviamente, foram fictícios. E claro, também tem agora essa série da Netflix que ficou muito famosa. E tem muita gente falando bem dessa série. E que, sério, é tipo um Game of Thrones assim. Eu não sei o porquê que ela não tá tão mais famosa do que ela merecia. Bom, e se você quiser saber a sequência dos livros, aqui vai. O Último Reino, O Cavaleiro da Morte, Os Senhores do Norte, A Canção da Espada, Terra em Chamas, Morte dos Reis, O Guerreiro Pagão, O Trono Vazio, Guerreiros da Tempestade, O Portador do Fogo, A Guerra do Lobo, A Espada dos Reis e O Senhor da Guerra. Muito livro, né? A próxima série e livro que eu quero indicar pra vocês, que inclusive agora eu já dei o spoiler, né? Antes de ser uma série eram livros, né? Séries de livros. É A Roda do Tempo, que sim, ficou muito famoso nesses últimos tempos. Inclusive, a gente teve uma... A última temporada dessa série foi lançada, se eu não me engano, esse ano. Ou talvez o final do ano passado, não sei. E é uma série escrita por James Oliver. Que ele é mais conhecido pelo seu pseudônimo, Robert Jordan. Que inclusive é o nome que ele escolheu pra escrever esses livros. Eles foram lançados entre 1990 e 2013. Essa história já é considerada um clássico da alta fantasia. Que justamente une esse universo de histórias épicas com universos paralelos nesse caso, né? Não sei vocês, mas sério, incrível. A série fala sobre um mundo sem nome. Tem vários nomes difíceis nessa série, tá? Que é regido por uma linha temporal sem fim e nem começo. A existência desse mundo foi concebida pelo Criador. Que também criou A Roda do Tempo. Que ela gira por conta do poder único. Que é uma magia obtida pela fonte verdadeira. Essa fonte, ela é alimentada por homens e mulheres. Chamados de canalizadores. Porque eles conseguem justamente manipular essa força mística, né? Conforme a gente vai adentrando na história, tudo fica mais fácil. Mas a questão é que existe um ser maligno que foi libertado. Pela principal organização canalizadora. Durante o período da Era das Lendas. Esse vilão, ele quer basicamente tomar conta da Roda do Tempo. E criar uma nova realidade à sua maneira. E é nesse momento que existe essa luta entre as forças das trevas e da luz. Séculos depois desse acontecimento, a gente conhece a vida do Range. Que vai ser o nosso protagonista da história. Detalhe, na série da Amazon Prime. Uma mulher que também tá nesses contos, né? Nessas histórias. Ela que foi escolhida pra ser a protagonista e não o Range, tá? Esse daqui é sobre a história do livro. E a gente vai conhecer como é que o mundo tá depois de todos esses acontecimentos. Ao longo desses 14 livros da série. A gente conhece a história de vários personagens diferentes. E até por isso que escolheram uma outra protagonista pra série. Ao conhecer essas histórias, a gente vai aprofundando e ampliando os conhecimentos sobre a temática da série e o contexto histórico dessa história. Pega a sequência aí de tudo. Eu vou colocar aí na tela pra vocês a sequência dos livros de A Roda do Tempo. Ou você pode ver também aqui na descrição, tá bom? Porque vai tá tudo aqui certinho pra vocês. Certinho. Bem caipira. E por último, eu só vou dar mais uma dica de série de livros que eu ouço muito falar. Que é Mistborn, Nascidos da Bruma. Essa é uma série épica que vem sendo muito falada no BookTok e BookTube. Foi escrita pelo Brandon Sanderson. A série é ambientada em uma região chamada Império Final. No mundo escadrial. Onde o céu e o sol são vermelhos. A vegetação é marrom. E o solo é constantemente coberto por cinzas vulcânicas pretas. Todas as noites, a terra é coberta por um nevoeiro que não é muito natural. E a gente já sabe que mil anos antes da série, do início desses livros, o governante de Império Final, o Senhor Soberano, ele ganhou acesso a um poder divino. Chamado de Poço da Ascensão. E com isso que ele refez todo mundo. Inclusive, ele fez o mundo do jeito que a gente encontra no começo da série. Essa série, particularmente, ela é bem complexa nos quesitos sequências de livros. Até porque muitos deles ainda não foram publicados. E a gente só tem a menção de alguns deles. Que eles ainda vão ser publicados, tipo assim, 2023, 2025. Mas nem todos foram publicados. Então, eu vou deixar a sequência desses livros aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? É sim uma série épica que tem muito mais sobre fantasia do que qualquer outra coisa. Então, vale muito a pena conhecer essa série também. A gente vai conhecer essa história depois de toda a criação do mundo. E quais foram as consequências desse Senhor Soberano ter criado um mundo totalmente diferente. Me conta aqui nos comentários qual dessas indicações você ficou mais curioso pra conhecer. E, inclusive, qual dessas você já conhece e você indica pra outras pessoas. Deixa aqui nos comentários também outras indicações de livros parecidos com Game of Thrones. Ou séries e filmes parecidos com Game of Thrones que você conhece. E que vale a pena a gente conhecer também. Que eu quero conhecer também. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste também desse aqui. Onde eu dou algumas indicações de livros, séries e filmes parecidos com Stranger Things. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui do lado. Não esquece de se inscrever também na minha fotinho aqui em cima. Um beijo e até a próxima.